Gente, eu sou muito fã desse caso de sucesso, essa programação que a gente tem dentro da nossa agenda. Dar oportunidade para pessoas que estão aí traçando, trilhando um caminho incrível, poderem contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Então, esse é um valor muito forte aqui dentro da Dinesse, que se chama reconhecimento. Então, aqui dentro, nós fazemos questão de reconhecer todos que estão traçando um caminho aí rumo aos seus sonhos, seus objetivos, né? Uma coisa que eu sempre gosto de falar, a Dinesse é como se fosse uma Ferrari que te leva aí para onde você quer chegar. Mas onde você quer chegar, só você sabe, né? Então, o mais incrível é você saber o quão isso é possível. Ela pode se encaixar nos seus sonhos, mas depende aí do que você quer que você busque. O importante é que ela é uma ferramenta incrível, capaz de nos proporcionar isso. Olha que legal, né? Então, muito mais do que fazer, Dinesse, né? A gente fazer algo que nos possibilita conquistar tantas coisas incríveis, dentre elas, o reconhecimento. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. para que aí pessoas incríveis que estão desenvolvendo trabalhos muito profissionais possam estar dando o depoimento de como estão traçando essa trajetória, os resultados que estão tendo, como que tem sido. Por isso que é um prazer enorme estar conectado com todos vocês aqui. Eu vou começar com uma pessoa que temos o mesmo sobrenome. Não é por acaso. Até porque, bom, enfim, não é um sobrenome tão comum assim. E é justamente a minha irmã. Então, para poder dar início, eu não posso deixar de falar uma coisa. Talvez a minha irmã seja a pessoa mais cética que eu já conheci. Então, foi aquela pessoa que quando eu falei o que eu comecei a fazer, ela falou assim, você está fazendo o Ju o quê? Então, ela literalmente riu da minha cara, tá? E falou, o que você está arrumando? O que você está fazendo? O que é isso? De onde surgiu isso? O que você resolveu fazer isso? Eu falei, olha, sei muito pouco ainda. Não sei te responder tudo ainda. Mas a pessoa que me apresentou falou para mim que aqui dentro eu consigo realizar a maioria dos meus sólidos. Então, eu só tinha uma alternativa. Ou eu tentava ou ia ficar frustrada, né? Tinha duas. Na verdade, eu escolhi uma. Ou ia continuar ela frustrada, né? Dentro da minha realidade. Então, eu falei, eu vou tentar. Você quer? Ela falou, ah, não sei. Acho que não. Mas ela resolveu se posicionar nesta empresa apesar de, a princípio, não querer fazer o negócio. Falei, ah, então tá bom. Acho que eu vou me cadastrar e vou consumir uns produtos aí. Vamos ver. Eis que, com o passar do tempo, ela foi me acompanhando trabalhar e ela foi simplesmente começou a me perguntar algumas coisas. Como é que funciona isso? Estou observando aquilo, né? Começou a se interessar um pouquinho mais. Até que, de repente, eu nunca forcei nada, tá? Que fique bem claro. Deixei ela muito à vontade. Até que, de repente, ela falou assim, eu acho que eu quero tentar. O que eu preciso fazer? E hoje, passou aí um caminho, né? Depois disso. Em breve, ela fará um ano de negócio. Tem desenvolvido um trabalho incrível. Tenho a honra de trabalhar juntamente com ela e de, principalmente, acompanhar o desenvolvimento, né? Que ela tem tido cada vez mais aqui nesse negócio. Não só profissional, como também na vida pessoal, né? Que a Juness é isso. É algo que nos possibilita não se desenvolver apenas profissionalmente, né? Porque, afinal de contas, isso é um trabalho. Mas, paralelamente a isso, nós nos desenvolvemos é muito e isso é algo que, pra mim, não tem preço. É o nosso desenvolvimento pessoal. Então, normalmente, às vezes, a gente paga tão caro aí pra poder ter um desenvolvimento pessoal. Aqui faz parte do negócio nos desenvolvermos como pessoas. Então, vou dar a palavra pra ela, a Noelia, pra ela dar aí o primeiro depoimento do nosso caso de sucesso. Com você. Boa noite. Pessoal, eu já vou complementar o que a Aline tava falando dizendo pra vocês o seguinte. Acho que todo mundo que tá aqui nessa sala já tá muito melhor do que eu em termos de atitude. Porque eu realmente fui uma pessoa muito, muito cética. E eu me arrependo de ter levado tanto tempo assim pra poder tomar a decisão. Mas a minha decisão, ela não foi por acaso, ela não aconteceu de repente. Então, quero compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Porque talvez vocês se identifiquem e não cometam a bobeira que eu dei de demorar tanto assim. Se realmente esse negócio fez algum sentido na vida de vocês. Eu sempre falo que a Junessa, assim como um relacionamento amoroso, a gente não esbarra com ninguém na calçada e de repente, meu Deus, é o amor da minha vida. Não. Nesse primeiro momento, nesse 0,01% de informação que você teve, pode ser que você ache que não tem nada a ver com você. Mas se você não tentar, você nunca, nunca vai descobrir. Porque jamais com a experiência de outra pessoa você vai saber se dá certo pra sua vida. Simplesmente porque a gente, cada um é um ser humano diferente, né? Então, bom, eu tô com 27 anos, sou formada em jornalismo, comecei a minha vida profissional logo depois que eu me formei, né? Eu já consegui um emprego, graças a Deus, dentro da minha área, sou apaixonada pela minha profissão, mas, né? Eu era uma pessoa com uma mentalidade muito fechada, muito limitada, com várias crenças que poderiam ter me atrapalhado muito e que por causa dessas crenças, né? Com certeza, eu não teria a vida de liberdade, de desenvolvimento, né? E de saúde e de abundância que eu tenho hoje. Eu comecei a minha vida profissional no CLT com aquele pensamento que a gente aprende na escola, né? Vou conseguir um bom emprego, vou subir dentro de alguma carreira corporativa que eu não sabia nem o quê, nem onde, nem por quê, mas eu sabia que eu queria um bom emprego, que tivesse um bom salário e eu não me achava, né? Boa o suficiente para empreender. Eu achava que eu ia passar o resto da minha vida sendo funcionária porque eu não me achava proativa, eu achava que eu não tinha habilidade de liderar a equipe, eu achava que eu não era tão criativa, que eu só servia para seguir ordens naquela zona de conforto e está tudo bem. No final do mês eu tenho um salário e está ótimo. Só que a vida jogou na minha cara que eu deveria aprender um pouquinho além, né? Eu, depois de três anos dentro da minha profissão, eu fui convidada, olha para vocês verem, eu fui convidada a empreender no turismo, assumindo uma agência de viagens na época. A minha crença era tão limitante, gente, que eu conversando conversando com a pessoa que viria a ser o meu sócio na época, a gente conversando, eu pedi para ele e falei, mas você vai assinar a minha carteira? Gente, eu estava prestes a trabalhar com algo que poderia me render muito, muito mais do que um salário, mas até então eu nunca tinha empreendido, então eu achava que se ele assinasse a minha carteira, seria um negócio melhor, né? Até que não, ele disse que não, eu resolvi experimentar, resolvi arriscar e foi na área do turismo que eu descobri esse outro lado da moeda, o lado da pessoa que gera emprego, o lado da pessoa que valoriza o tempo, o lado da pessoa que entende qual é o real papel que o dinheiro tem na sociedade. O dinheiro nada mais é do que a compra por facilidades, a compra por conhecimento, a compra por uma qualidade de vida melhor, a compra por serviços. Quando uma pessoa impacta positivamente a sua vida, é natural que você retribua de alguma forma e essa forma é através do dinheiro. Então foi assim que eu fui descobrindo essa possibilidade desse mundo do empreendedorismo. Apesar de ser muito sética, eu sempre fui uma pessoa que gostei de arriscar muito, né? Todas as pessoas falavam ah, vamos fazer isso? Ah, vamos. Vamos ver o que vai dar. Eu já fiz muita coisa nessa minha vida e assim fui. Aí trabalhando no turismo, depois de um ano veio a pandemia. E aí eu fiquei pensando e agora? O que eu vou fazer? Eu já não quero mais voltar a ser CLT, já era um caminho sem volta, eu não queria mais ser subordinada, eu queria ter alguma atividade profissional que me possibilitasse renda sem limites, fazendo algo que eu gostasse e que me desse liberdade. Mas o que? Eu não fazia ideia. E como a gente estava em tempos de isolamento social, todo mundo quietinho dentro das suas casas, eu falei, eu vou aproveitar esse tempo para poder estudar, fazer alguns cursos, ler alguns livros, vai que eu vejo uma luz no fim do túnel, né? E nesse meio tempo a minha irmã me convidou para morar com ela em Ribeirão Preto, onde a gente mora hoje, embora agora eu esteja em Minas, ela me convidou para morar em Ribeirão. E aí, enquanto eu estava na casa dela, ela começou a trabalhar na Junesse. Ela conheceu a Junesse, né? E ela me pediu ajuda, porque na época ela não tinha muito tempo. E eu ajudando ela, fui conhecendo um pouco mais da empresa, muito cética, questionando o modelo de negócio, questionando a qualidade dos produtos, aí eu comecei a experimentar. E aí eu provei um, provei outro, e eu falei, realmente esse negócio é bom, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com venda, eu não me considerava uma pessoa muito vaidosa, né? Eu falei, não, trabalhar não, só vou consumir. Só que as coisas foram indo, eu fui ajudando a minha irmã, a minha irmã foi crescendo, e um dia eu disse para a minha irmã, Aline, isso não está certo, eu estou te ajudando e no final das contas o dinheiro vai todo para você, não é justo? Você não acha que a gente deveria dividir esse lucro? Gente, a minha irmã nunca me insistiu para fazer um negócio, ela simplesmente me respondeu, se você quiser ganhar dinheiro, faça por mérito seu e corra atrás do seu negócio, porque até então você ajudou o meu negócio, se você quer ganhar dinheiro, faça por você. E aí foi aquele tapa na cara, né? E eu pensei, poxa, ou eu faço, ou a minha irmã vai continuar ganhando dinheiro e eu aqui. E aí em setembro do ano passado, a gente teve um grande evento na empresa, chamada Expo, onde a gente pôde ter a visão e a proporção disso tudo. Gente, uma coisa é você assistir uma apresentação de alguns minutinhos com alguns slides e algumas fotinhas de resultado. Outra coisa é você ouvir o corporativo da empresa, diretores da empresa, experiências de várias histórias de vidas diferentes, né? E você se dar conta de que ou eu conto isso para as pessoas ao meu redor ou alguém vai contar. Então, eu decidi, né? Eu tomei a decisão de realmente me dedicar ao negócio. E na época, a minha decisão, gente, foi assim, vou arriscar, mas eu vou arriscar como? Na época, a gente teve uma oportunidade de se tornar fundador da empresa e eu fiz um investimento de sete mil reais em produtos. E eu falei, é agora que eu vou começar a trabalhar de verdade, né? E foi aí que eu tomei a minha decisão. Graças a Deus, né, que eu tomei essa decisão. Eu me arrependo hoje de ter demorado tanto tempo, mas eu sempre falo que é só, é só, é só cada um no seu processo. E isso foi fundamental para eu hoje passar a visão para as pessoas de que, gente, não precisa demorar tanto. Se vocês não tentarem, vocês nunca vão insistir. É aquelas duas perguntinhas que a gente deve se fazer. E por que não? E se der certo? O máximo que vai acontecer é você fazer a festa, a festa da falência para passar tudo, tomar tudo, ficar mais saudável, mais jovem, mais bonito. Compartilhar com seus amigos, todo mundo ficar mais jovem, mais saudável. E sem querer, ficando mais jovem, mais saudável, consumindo tudo, sem querer as pessoas ao seu redor vão começar a te perguntar, o que é isso que você está usando? Por que a sua pele está mais bonita? Nossa, mas o seu cabelo está tão assim. Nossa, mas você está tão assado. Então, você vai começar a trabalhar sem querer. Então, se você já vai começar a trabalhar sem querer, então faça por querer, faça por você, porque realmente vale a pena. Só que se você não tentar, você nunca vai descobrir. Não espere que as pessoas ao seu redor se tornem bem-sucedidas nesse negócio, porque a empresa só está começando, gente. Ela só tem quatro anos no Brasil. Quatro anos é o tempo que eu levei para fazer faculdade e mesmo assim eu saí no mercado sem saber nada, sem nem saber que área do jornalismo eu ia desempenhar. com quatro anos, a empresa já está praticamente fechando o ano com o faturamento de um bilhão de dólares. Gente, um bilhão é zero para caramba. Vamos combinar, né? É um, depois zero, 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 zero. Então, assim, é muita coisa para uma marca muito nova. Então, ela vai chegar no seu ciclo social querendo você ou não. Se você fizer esse trabalho, você vai se beneficiar. se você não fizer outra pessoa próxima você vai se beneficiar. Então, eu espero que um pouquinho da minha história de alguma forma te encoraja a realmente tomar essa decisão. E, gente, cá para nós, ninguém te convidou para abrir uma hidrelétrica. É um negócio com investimentos em produto que é um ativo que você vai vender e ele vai retornar para você. Não é uma dívida que você está criando e não é um negócio que não vende. se a pessoa respirou, ela está envelhecendo, ela é um potencial cliente nosso. Então, vou voltar a palavra para a Aline. Agradeço muito a oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês e espero rever todos vocês aqui junto com a gente. Podem contar comigo, serão muito bem-vindos. que orgulho! Lembro como se fosse hoje de tudo isso aí acontecendo. Só para ficar claro, tá, gente? Quando ela fala que estava me ajudando e tudo mais, é que eu sou péssima com tecnologia, planilhas e afins. E aí, eu precisava fazer várias dessas coisas assim e eu, nossa, que não tomava um tempo, né? Porque eu tinha maior dificuldade. Então, ela me ajudava nesse sentido aí. Ela fazia umas planilhas para mim, me ajudava a mexer em algumas coisas de rede social, né? Essas coisas assim. E ela foi vendo a coisa acontecendo e literalmente falou desse jeito. Ah, vou ficar aqui só fazendo, não vou ganhar nada. Você pode ganhar muito, inclusive. Ah, muito legal. Parabéns. Quero chamar aqui a próxima pessoa que fiquei muito feliz quando ele aceitou o meu convite porque realmente a referência dele veio da pessoa que me passou a visão desse negócio. É um grande mentor, né? Que eu tenho muita admiração e quando ele me falou dessa pessoa, ele falou assim, é uma grande referência dentro da equipe, né? Uma das equipes que eu tenho. E eu falei, olha, que legal, vai ser uma oportunidade incrível para a gente poder se conhecer. E aqui na Adnésia é tão incrível, né, gente? Que apesar de estarmos é, vamos dizer assim, fisicamente em equipes diferentes, nós nos consideramos uma família. Nós nos consideramos pessoas que trabalham juntas, unidas, porque se precisarmos um dos outros em determinados momentos e tiver disponibilidade, a gente não mede esforços para se ajudar. Então, isso é um diferencial enorme dentro da Adnésia, né? Então, vou chamar ele que é engenheiro civil de formação. temos aí, inclusive, né, o nosso diretor B, que está aqui conectado, que também é engenheiro, né? Temos vários engenheiros aqui desse negócio, eu acho isso muito legal. É totalmente multidisciplinar. Tocava um negócio familiar, né? E hoje ele tem uma rede em mais de 21 países. Gente, que inspiração. Um dia eu chego lá também. está aí com o título de Safira 25, né? Para quem ainda não se familiarizou com isso, mas é um título de liderança, né? Tem uma equipe aí com várias pessoas e não tenho dúvidas que ele vai vir aí para agregar muito, dando o seu depoimento de como ele fez, apesar de tão jovem, né, gente? Tão jovem. E para ter aí o que ele tem hoje construindo dentro desse negócio. Douglas, a palavra é com você. Não está conseguindo desabilitar daí? Deixa eu ver aqui. Aí, agora foi. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Aline, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras. E a recíproca é mais que verdadeira quando o Rodrigo veio falar comigo, né? Douglas, ó, tem um time que está crescendo, fazendo um trabalho muito forte, a gente precisa da sua história lá. Acho que vai poder agregar com o pessoal e sem precisar me coloque à disposição. Para quem é convidado e ainda não começou a desenvolver esse trabalho, você vai até estranhar um pouco isso, esse cooperativismo, essa ajuda. E realmente é algo incrível que você não vai ver em nenhum outro tipo de formato de trabalho. Apesar da pouca idade, eu tenho 27 anos, mas eu já fiz várias coisas dentro do empreendedorismo, dentro de trabalho, fiz realmente muitas coisas diferentes, mercados diferentes. Eu sou jovem, mas tenho uma experiência bem grande, assim, já. E eu nunca vi nada igual como nesse mercado, essa cooperação. Até porque a gente está dentro da economia colaborativa, né? Você, o primeiro ponto que você quer convidar, você tem que entender é esse, é isso. Se a pessoa que está te convidando, ela está te convidando porque ela acredita em você. E ela tem que ter uma responsabilidade muito grande do que indicar para você dentro desse negócio. Porque se for dar errado para você, vai dar errado para ela também. Cada um vai ter investido tempo, o negócio vai para frente. aí, o que adiantou? É a mesma coisa da Aline com a Noelle. Se ela indicasse, fala assim, Noelle, você tem que começar a trabalhar para você. Vai tocar o seu negócio pelo seu mérito. Só que aí, se ela indicasse um caminho para a Noelle que não fosse dar certo. Cara, a Aline está perdendo tempo, a Noelle também. Igual a Noelle falou, você não está abrindo nenhuma usina hidrelétrica, está comprando produto. Não tem como você quebrar nesse negócio. Então, a primeira coisa que você tem que entender é essa, que você só não vai ter sucesso nesse negócio de duas formas. Se você não tentar e se você quiser ficar inventando a roda. É só isso. E ao longo da minha trajetória, foi o que eu vi que isso é real. Já tem cinco anos à frente desse trabalho já, cinco anos já completos, com uma trajetória bem osciladora nos primeiros anos, porque eu fui essa pessoa que queria fazer do jeito errado. Eu fui, eu falo para você, ou seja, para mim, deu errado durante os primeiros anos. Só que depois que eu falei, peraí, tá bom, eu vou fazer do jeito certo. Aí as coisas começaram a acontecer. Então, e é tão verdade que eu demorei três anos para fazer, tem pessoas na minha equipe que chegam no resultado em nove meses. Por quê? Eu precisou errar mais nas coisas que eu errava. E eu até não, eu não conto a minha história falando que eu fiz errado durante um tempo, não foi, às vezes, nem por culpa minha também, porque, de fato, eu não tive quem me acompanhasse no início. Você não, você está aqui numa sala com pessoas que vão te ajudar. Meu amigo cadastrou, começou o negócio, e aí eu comecei junto com ele, e depois ele parou. E aí eu fiquei sozinho, tipo assim, realmente, os primeiros, primeiro, primeiro, segundo ano, cara, eu fui fazendo tudo sozinho. E mesmo assim, tive os primeiros resultados. Ganhava o dinheiro com a venda, tinha umas comissões legaizinhas, mas não que o negócio tivesse explodido, assim, porque eu estava aprendendo de fato. E aí, o meu sonho, o meu sonho, o meu sonho, o meu sonho, se eu fosse convidado era estar igual você aqui numa equipe que vai te dar o suporte. Eu não tinha isso no meu primeiro, no meu início, de negócio, no meu primeiro ano de negócio. Não tinha, não existia isso. A empresa estava acabando de abrir o mercado brasileiro. Só que, por que eu continuei? Porque eu sabia onde eu queria chegar. E aí foram algumas análises que eu fiz ao longo da minha vida. Porque eu venho da faculdade de engenharia civil, eu tocava no negócio familiar também, e eu praticamente fui criado dentro de uma empresa, de um comércio. então, eu já sabia que empreender é melhor do que você trabalhar para os outros. Então, quando a Noelle estava contando a história dela, a minha já foi oposta, porque eu vi isso na minha vida. Eu vi isso. Porque eu não venho de família rica, nada disso, nem classe média, não, melhor assim, as coisas da minha infância foi bem difícil. Graças a Deus, nunca chegou a faltar nada em casa, graças a Deus. mas tudo era muito contadinho. Teve períodos bem complicados mesmo, só que eu vi a minha família melhorar a forma de viver, não estou falando que ficou rico e melhorar não, melhorou a forma de viver por conta do empreendedorismo. Isso é real. Eu vi na minha infância, meu pai, sacrificar final de semana, feriado, natal, ano novo, trabalhar, para pegar cliente, porque a gente tem uma reforma de caminhão, na época era só lojinha de autopeça, que saia correndo atrás para atender cliente e depois de 10 anos a empresa começou a dar lucro, lucro de verdade, você viver melhor. E aí, para quem, o mesmo tênizinho de ir para o recreio da escola jogar bola era o mesmo de ir para a aula, os coleguinhas tinham videogame e eu não tinha, aí na minha adolescência as coisas começaram a melhorar. Meu pai pôde pagar uma escola boa, é uai. essa galera aqui está em um nível um pouco melhor. E aí, eu entendi, meu pai comprou o primeiro carro bom, porque antes era só aqueles, nossa, era só latado. Primeiro carro bom e ali, aquilo foi brilhando os olhos e eu vi que meu pai fez isso trabalhando para ele. Então, desde jovem, eu já sabia que eu tinha que fazer minhas coisas. Então, minha experiência empreendedora começou com 14 anos de idade, 15 anos de idade. a primeira vez que eu vendi algo na minha vida foi vender chip da Claro, na rua, no centro daqui de Goiá. Sim, foi a primeira oportunidade que eu vi, só que eu já, eu fiz isso dois finais de semana, porque eu vi que eu, enquanto eu vendia 120 chips na rua e o colega que vendia só 30, ele estava ganhando os mesmos 100 reais de freelancer que eu, aí eu falei, vou parar de vender para os outros, eu vou vender para mim. Aí eu comecei a vender outras coisas. A minha mãe achou umas sapatilhas lá no interior, pegava, aí eu vendia para as amigas da minha mãe, mais caro. Vocês conhecem a Aliexpress? Eu descobri esse trem, vocês nem sabiam que isso existia, eu comprava, eu vendia para as amigas da minha mãe e tudo. Por quê? Eu já sabia que você, que venda é liberdade. Meu pai, como comerciante, ele teve isso. E aí, o que que me incomodava? Era o fato do meu pai nunca ter tempo. Douglas, por que você não seguiu na empresa da sua família? Justamente porque no meio do caminho ele foi diagnosticado com uma doença bem complicada, chamada esclerose lateral amiotrófica. Eu estava com 18 para 19 anos de idade, tinha acabado de entrar para a faculdade, e eu tinha escolhido a engenharia justamente porque eu não queria seguir o caminho do meu pai. Apesar de financeiramente estava melhor, igual eu falei, não estava rico, mas estava uma casinha melhor, um carrinho melhor, eu estava na escolinha boa. Aí eu segui aquele caminho ali, mas porque eu queria outros horizontes. Eu não queria algo que demandasse tanto assim. Aí eu escolhi engenharia por quê? Porque desde cedo, na época da escola, o que que ensinavam para a gente? Pelo menos na minha época, né? Você tinha três opções para ganhar dinheiro. Medicina, direito e engenharia. Esse aí era da minha época. Hoje nem sei quem está mais. Engenharia, pelo menos aqui engenharia civil, não. Mas era isso. E aí eu comecei a questionar essas coisas, porque a gente, ao longo da vida, é ensinado a seguir um único caminho. A seguir um único caminho. Só que existem vários outros caminhos que você pode ter. E eu entendi, logo no início da faculdade, que a minha profissão não me definiria como pessoa. Logo, por mais que eu estava na faculdade de engenharia, eu já sabia que eu não iria ser engenheiro. olha que louco. E eu estava lá. Por quê? Eu comecei a reparar nos meus colegas que estavam se formando. A maioria que se formou, que estava alocado no mercado de trabalho, estava sendo contratado como auxiliar de engenheiro para ganhar menos de dois mil reais. Ok, no início da profissão tem que ralar? Tem. Mas eu falei, cara, eu não vou dedicar cinco anos da minha vida para algo que não vai dar resultado lá na frente. Não vou mesmo. não vou. Então, no meio da faculdade eu me abri para outras possibilidades. E aí, a gente não questiona isso. Você já falou, olha que louco. Porque, quem aqui já é formado em alguma coisa? Fez faculdade em alguma coisa? Deixa eu ver vocês aí. Ao longo da faculdade, vocês se questionaram, tipo assim, por que vocês tinham que ficar quase cinco anos na faculdade para ir para o mercado de trabalho sem saber se aquilo lá ia dar certo na sua vida? Por que você fica lá? Porque é o que ensinou. É o que ensinou. Só que você está sendo convidado para começar. Cara, de verdade, você não tem que entender que você está iniciando um negócio para ganhar um dinheirinho e tudo mais. Cara, você está iniciando um negócio para ter uma escola de vida aqui dentro. De verdade, eu, nos cinco anos de urnesse, eu poderia fazer 50 anos de engenharia. Eu nunca teria aprendido tanta coisa que eu aprendi aqui dentro. E hoje eu posso colocar qualquer negócio que eu quiser, porque hoje eu tenho habilidades, conhecimento e network pronto para prosperar em qualquer negócio. Então, saiba que você não está comprando um combo de produtos. Cara, você está comprando uma comunidade. Você está comprando uma nova possibilidade de vida. E o que eu vou falar para você, por que você tem que fazer esse negócio? Muito simples. Muito simples. Porque tem algo que também não te ensinou na vida, tá? Porque, vamos lá, primeiro princípio você tem que entender que sua profissão não te define como pessoa. E seu trabalho é sua ferramenta. Acabou. Olha o tanto que as coisas que você ensinou para a gente estão erradas. Eu vou falar a minha ordem de valores da vida, tá? Da vida. Isso aqui é a minha. Se é a sua, eu não sei. Mas, primeira coisa, Deus. Segundo, a minha vida, quem acha que é família, eu acho que é errado. Porque como é que você vai colocar a sua família em primeiro lugar se você não resolver a sua primeiro? Como é que você vai dar a vida dos seus sonhos para os seus filhos se você não está resolvendo a sua vida primeiro? Primeiro, a sua vida, a minha vida. Terceiro, a família. E quarto, trabalho. Vocês concordam comigo? Vocês estão comigo nessa também? Se é essa ordem, Deus, sua vida, depende da sua crença, sua religião, tá? Tem lá. O que você acredita? Sua vida, família e trabalho, trabalho. Por que que você tem que escolher primeiro o trabalho para depois saber como que vai ser esses três? A vida que você quer ter, a vida que sua família vai ter e as obras que você vai contribuir para o mundo. Você escolhe primeiro o quarto, porque tá errado. Você tem que escolher primeiro o quarto, ele tem que ser o que vai servir de base para você ter as suas maiores obras no mundo em relação às suas crenças, o que você vai ajudar a contribuir para esse planeta. Segundo, você vai resolver para a sua vida, para a vida que você quer ter. E terceiro, para a sua família, para proteger sua família. E aí você escolhe a sua profissão baseada no que você quer para a sua vida. Ou o seu trabalho é mais importante que a sua vida. Ou o seu DR, se você vem da medicina igual tem muitas médicas na minha equipe, é mais importante do que a sua própria vida e a sua família. Então por que que você tem que escolher? Primeiro você escolhe a vida que você quer ter, depois você escolhe a ferramenta que permite. Então pra mim, quando eu conheci Jurness, eu já fui o oposto da Noelia. Foi a boa primeira vista. Foi a primeira vista. Assim, pum, de primeira, de primeira. Por quê? Primeiro que eu estava buscando. Primeiro ponto é esse. Eu já sabia o que eu queria para a minha vida. Qual era a vida que o Douglas queria? Primeiro eu já sabia a vida que eu não queria. Qual que é a minha experiência? Eu não queria ser escravo do meu próprio negócio. meu pai com 15 anos de empresa, até antes dele ser diagnosticado com a doença, que é muito complicada, meu pai tinha tirado duas férias de sete dias. 15 anos de empresa. 15 anos. Ou seja, financeiramente foi legal? Foi. Mas a troco de quê? A troco do futebol de sábado à tarde que ele deixou de ver o filho dele jogando futebol? A troco de levar o filho dele para a escola naquele momento que ele ia bater papo? A troco daquele momento que você chega em casa, brinca com os filhos, que é o momento que você cria conexão com ele? Foi a troco disso. Não julgo ele, porque ele não tinha esse acesso a essa informação. Ele seguiu o melhor caminho para ter a vida que ele queria, para sair da pobreza e para ter a segurança para a família dele. Só que o Douglas já não pensava somente mais em quanto de dinheiro que ele queria fazer. Ele pensava na qualidade do dinheiro que ele queria ter para proporcionar a vida que ele queria ter. Então, eu não queria ser escravo do meu próprio negócio, eu queria ser dono do meu próprio tempo, eu não queria, eu odiava bater ponto, sempre odiava bater ponto. eu não queria ter chefe e não queria ter funcionário, porque eu tinha muita dor de cabeça para funcionar. Então, ficou muito fácil quando chegou a Junex. Quando o Lucas me convidou, me apresentou, eu falei, cara, quando abriu aquela rede, aquele binário, eu falei, cara, perfeito, é o que eu preciso. Então, foi onde eu tomei a decisão e comecei essa trajetória. Hoje, de fato, o meu negócio já está em 21 países no mundo. E por que eu acho que todo mundo tinha que fazer esse negócio? Primeiro motivo, como é que está a sua vida financeira? Se estiver perfeita, ótimo, cara, o dinheiro não é mais problema, eu vou falar com você agora. Guarinho, mas se você acha que mil reais, dois mil reais, três mil reais, quatro, cinco mil reais a mais muda a sua vida, seu estilo de vida, você tem que fazer esse negócio para aumentar a sua renda. Pronto. A Noelia falou sobre dinheiro. Cara, a gente vive um capitalista, viver custa dinheiro. Tem que ganhar dinheiro, sim. tem que ganhar dinheiro, sim. Então, o primeiro ponto é esse, aumentar a sua renda. Por quê? Para de viajar na maionese que continuando fazendo o que você está fazendo, você vai ganhar mais dinheiro. Se você é funcionário, principalmente, aproveita que hoje é quinta, amanhã chega para o seu chefe, amanhã chega para o seu chefe e fala assim, chefe, tomei uma decisão. Escolhi, decidi que meu, decidi que o meu salário nesse mês vai aumentar em dois mil reais. Sim. Aproveita que é sexta, sexta, ótimo, o resto já é que sextou. Não dá. Você que é empresário, a Noelia, foi, virou empreendedor, tudo mais. Noelia, tinha como você tirar lá do seu pró-labore dois, três mil reais assim? Ah, não, esse mês eu quero tirar três mil reais do meu pró-labore. Chegou? Não tem. Então, por que você não começa esse negócio para aumentar a sua renda? Pronto, o primeiro motivo é esse. Segundo, vai gerar riqueza. Porque deixa eu te contar um negócio que ninguém nunca te contou. riqueza só se constrói com o trabalho. Só que o segredo é quantas horas de trabalho você consegue gerar dentro de um dia, dentro de 24 horas. Se você ficar pensando igual eu te ensino a vida inteira de ganhar dinheiro e somente basear na sua hora produtiva, você nunca vai construir riqueza na sua vida. Eu já aprendi muito desde cedo. Por que a empresa da minha família prosperou? Porque a gente chegou a ter 64 funcionários. Só isso. 64 funcionários trabalhando 8 horas por dia dá 512 horas de trabalho. Como que não tem uma vida financeira boa com 512 horas de trabalho dentro de um dia? É isso que você tem que entender. Por que você tem que fazer jornais para gerar riqueza? Porque é a forma mais fácil, mais simples de multiplicar horas de trabalho. 2 vira 4, 4 vira 8, 8, 16, e assim vai. Cara, hoje a minha rede já tem mais de 3 mil pessoas cadastradas. É claro que é todo mundo que trabalha. Claro que não. A maioria é o quê? consumidor. Mas se 20% dessas pessoas trabalham uma hora por dia, a gente está falando que tem 600 pessoas trabalhando em média uma hora por dia. Nem estou falando que é igual eu que trabalha muito mais. Eu sou full time, eu vivo desse negócio. São 600 horas de trabalho no dia. Como que não constrói riqueza se com 600 horas trabalhando de um dia? Só que você vai ter custo com funcionário? Não. Tributação exacerbada? Não. Logística? Não. criação do produto? Não. Administração? Não. A junece faz tudo isso. E aí depois você constrói esse mercado consumidor e você vai para o último passo de liberdade financeira, que é renda passiva. Você vai viver de dividendos. Essa palavra que eu entrei para a junece. Dividendos. E hoje com 27 anos de idade, atingi a liberdade geográfica ao ponto de ano passado em plena pandemia morar no litoral da Bahia. Realizei um grande sonho de mudar para a casa de praia. Cara, dos sonhos que alguns meses lá junto com mais dois sócios da junece, da minha equipe. Voltei por causa da namorada. E hoje tem um tempo que eu quiser, do jeito que eu monto. E olha que nem cheguei no topo ainda com o Delano, por exemplo, que é diretor Rubi, que vocês devem ter conhecido já. Nem cheguei em para tomar diretoria ainda, mas a qualidade do dinheiro que eu ganho é muito melhor do que qualquer outra pessoa da minha faculdade, qualquer pessoa da minha família na empresa. E olha que eu só tenho 27 anos de idade. Então, você que está aqui, cara, para e pensa, como é que está a sua vida hoje? Está buscando ganhar mais dinheiro? Cara, precisa de um fato novo, uma situação nova de dinheiro. Quer alavancar financeiramente? Multiplica a hora de trabalho. Você vai multiplicar a hora de trabalho no seu negócio? A dificuldade que é quanto mais cresce, mais complexo. Quer ter liberdade financeira? Já é ainda passiva. Só que você não precisa pegar e mobilizar milhões em imóveis e em bolsa para você viver de dividendos. Por isso que eu comecei esse negócio. E ao longo desse trajetório, eu fiz várias coisas já. Cara, não tem nada igual desse negócio. Eu vivo disso. É o que paga o meu apartamento, que é o que paga minhas contas, minha comida, minhas viagens, minha roupa. É isso aqui. Eu vivo disso. E ainda não é nem o início, nem o início ainda dessa história, porque tem tanta coisa para acontecer. Você está no momento certo, na empresa certa, das pessoas certas. E vai fundo, vai fundo. Se vocês precisarem, conta comigo também. Aline, falei um pouquinho demais, mas acho que é importante falar com esse povo, para eles entender bem a visão de mais longo prazo do negócio. meu Deus, que incrível. Foi, na verdade, uma aula aqui de empreendedorismo, de mindset, de visão, sensacional. É tão legal a gente ver o quanto que a Juness possibilita a gente a expandir a nossa mente, a sair da nossa zona de conforto, a questionar o mercado tradicional de uma forma geral. e, por conta disso, nós somos muito julgados, né? Como assim? No meu caso, por exemplo, fui lá, fiz pós, fiz mestrado, estava lá no auge da carreira, de repente, eu pedi demissão, todo mundo falou, você é louca. Mas, a verdade é que você falou uma coisa brilhante, viver custa dinheiro. Né? E uma coisa que eu falo muito é exatamente isso, a gente tem vários sonhos, mas os nossos sonhos custam dinheiro e normalmente não é barato, né? Então, o que adianta você seguir ali todo o script, mas, no fundo, você está, na verdade, vivendo algo que disseram para viver e, às vezes, não, o que de fato você gostaria de estar vivendo. Então, nossa, foi incrível. Para mim, foi uma aula mesmo, assim, abriu a minha mente em vários aspectos. Então, não canso de dizer o quanto que eu não canso de aprender aqui dentro. Muito, muito obrigada pela participação. Conta comigo, precisamos só chamar igualmente, quero vocês também lá contando a história do nosso time. Gente, olha o que é importante isso aqui. Para quem é convidado, eu não estou ganhando nada para estar aqui. Nada, nada, a gente é de equipe diferente, nada mesmo. Então, assim, eu estou contando aqui a minha verdade, a minha história, assim, para vocês entenderem, cara, o caminho que você pode ter aqui dentro. De fato, é uma transformação muito grande e a única coisa que você precisa é decidir. Só isso. Mas valeu, obrigado pelo convite, tá ali. Incrível, Parabéns pelo trabalho da equipe aí. Muito legal ter até essa estrutura para os convidados, se sentir mais seguro, saber que tem esse amparo e ser maravilhoso. Parabéns mesmo. Muito obrigada, obrigada. Ai, que legal, gente, é muito inspirador tudo isso. Agora, eu quero chamar uma outra pessoa que, de fato, está aí desenvolvendo um trabalho muito profissional, apesar de ter muito pouco tempo dentro da empresa. Gente, isso aí é uma coisa que eu acho incrível. A Noelia mesmo falou, no relacionamento, às vezes, a gente demora um tempo a desenvolver aquele amor, assim, e muitas das vezes é só depois que aquilo acontece que a gente fala, acho que agora eu vou fazer. mas é tão legal ver pessoas que em tão pouco tempo já capitam a visão. Então, isso vem principalmente das pessoas que apresentaram o negócio para ele, que já são pessoas incríveis, que já desenvolvem um trabalho mega profissional, mas dá para entender que também é uma pessoa que já veio com vontade, já veio ali com garra, então é só para vocês entenderem o quanto é possível a partir do momento que você quer, que você está disposto e tendo ajuda que é uma coisa que não falta aqui dentro, são pessoas para te ajudar, incrivelmente as coisas acontecem, né? Olha que engraçado. Então, ele que em tão pouco tempo juntamente da sua esposa estão desenvolvendo um trabalho tão incrível, ele é formado em administração de empresas, tem mestrado em modelagem computacional do conhecimento, gente, que coisa mais chique. Mas no momento ele está aposentado junto com a sua esposa Tereza, que trabalha com gastronomia, olha que legal, vão aí dando um depoimento para a gente de como tem sido em tão pouco tempo desenvolver um trabalho tão profissional que vem inspirando tantas pessoas e que hoje, além de tudo, vão contar um pouquinho aqui para a gente de como que tem sido desenvolver esse negócio. José, você consegue tirar seu mute aí? Como que está? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Muito bem. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. é uma honra, muito, um privilégio enorme poder nesta hora, nesta noite, nesse dia, poder partilhar um pouquinho de nossa pouquíssima experiência, né? Que nós estamos construindo, estamos tendo, eu e a minha esposa, nesse momento, né, de pandemia, nesse momento difícil que está passando o mundo e o Brasil. E eu estava vendo aí, né, que você, vamos dizer assim, cometeu, digamos, uma injustiça comigo, colocou uma pessoa de extrema bagagem, uma pessoa de extrema importância na minha frente, como é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou falar agora, me diga? Então, mas eu estava vendo aqui que hoje, Aline, e todos os nossos ouvintes aí, né, que nos honra nesta noite, nós estamos apenas com 21 dias nesse negócio, 21 dias, de nenhum mês, praticamente, né? E eu só tenho 41 anos de trabalho, de trabalho, viu? E tenho mais 61 anos de vida. Então, 21 anos de dias, com mais 41, duplicado aí, 41 de trabalho e 61 de vida, veja só, como é que é a matemática, entendeu? E com 41 anos de trabalho, eu só trabalhando em empresa pública, trabalhei 35 anos em empresa pública, pública, né, federal, né, da Universidade Federal aqui de Alagoas, e mais seis anos de outras empresas particulares, mas, como CLT, né, o que ganhava é só pagar conta, a vida inteira para pagar conta. E olha o que eu trabalhava, viu? Estudando e trabalhando muito. Passei a vida inteira estudando e trabalhando, que é uma coisa que eu aproveitei muito na Universidade, foi estudar, né, graças a Deus, vamos partir, se Deus quiser, ainda não sei, faz para um doutorado lá na frente, mas, para desenvolver um doutorado em cima dos produtos da jeunesse agora. Tá bom? mas uma das coisas que muito nos levou chegar a esse ponto, né, quando a minha prima, que está aí nos ouvindo agora, a Simone, ligou para mim e disse, Zé, eu tenho uma reunião hoje à noite, você gostaria de se conectar de um projeto? É, o conhecimento sempre é bem-vindo, eu sempre amo ler, conhecer e tal, e tudo bem. E ela me jogou dentro desse desse barco, né, e lá comecei a ver e com a semana e comecei a observar a dimensão e a grandeza da empresa. Tive uma visão holística das coisas e comecei a perceber a dimensão de mundo com o qual essa empresa tem alcançado e os produtos que não tem concorrência. Aí falei, poxa, passei na universidade e fiz, me informei a minha academia da administração e sempre com a visão holística, né, de futuro, eu queria montar um negócio na internet, queria montar alguma coisa, mas o quê? Eu sempre procurando, participando do desencubador na universidade, fazendo tudo, mas tudo que eu criava eu já tinha muito e tudo e eu já era funcionário público na federal, estudando, só estudando, fazendo curso, mestrado e tal, e queria, mas a minha sede, o meu objetivo era empreender alguma coisa na internet, porque eu via que era o mundo, ia alcançar o mundo, mas até então não tinha descoberto o que eu teria que colocar, o que fazer. Tem que ter um produto, tem que ter um serviço para oferecer às pessoas, né? Então, de repente, me apresenta um produto, um produto que quando eu comentei com a minha esposa, ela disse, eu já uso esse produto, eu já peço para a internet também, eu já uso e é muito bom, eu conheço, falei, poxa, então você vai ser a minha vitrine, a gente vai entrar e você apresenta, né? Você fala para as pessoas aí, até porque até então não tinha nem visto falar desse nome, por incrível que pareça, nome de Janessa, eu não sabia, não sabia nem pronunciar direito uma palavra francesa, né? Eu falei, poxa, como é que pronuncia? Aí fiquei um tempão pronunciando, Joanes, como é que fala esse negócio direito aí? E eu falei, mas a minha esposa comprou a ideia também, até porque ela já conhecia, né? Eu falei, bom, isso é bom, é muito bom o produto, é legal e isso eu já uso há muito tempo e ela comprava tudo, sabe? que eu não sabia. Eu falei, então, vamos fazer esse negócio? Aí esbarramos no outro ponto que foi um gargalo para a gente, foi um problema que está acontecendo no mundo inteiro e no Brasil não fica, não fica por trás. É a questão econômica, é a questão financeira. Como é que a gente vai fazer? Porque eu teria que comprar esse combo, né? Comprar esse pacote aí. Falei, mas como? Nós fizemos uma reforma agora há pouco, nossa casa, tivemos que, ela é como gastrônoma, nós montamos um restaurante, chegou o inverno, não deu nada, chegou a pandemia, piorou, fechou, acabou. A gente teve um prejuízo terrível, tudo foi, deu para baixo e nossa vida financeira foi lá para baixo. E tudo, fizemos empréstimo, tudo, ficamos devendo, como eu estou devendo, de ser um dos alvos que eu vou sair agora, se Deus quiser. Então, aí eu falei, então, como é que eu ia fazer? É bom, eu vi a visão, tive visão de futuro, vi que o negócio tem eficiência, tem eficácia, nós podemos construir esse negócio com muita eficiência, né? importante que a gente agora vamos com as mudanças de paradigmas que acontecem, vamos mudar a mentalidade das coisas, vamos lá, vamos mudar de paradigma, né? A cabeça inchada dela é um negócio de alimentos, de comida, né? Que ela é perita nisso aí, eu sou muito feliz, graças a Deus, porque eu passo muito bem. Então, aí o que acontece? Aí eu falei, poxa, mas vamos, isso aqui também tem tudo a ver, Cris, vamos fazer esse negócio. Ela disse, mas como a gente vai fazer? Eu chamo muito adividado. Eu sei que na última hora, eu lembrei que eu tinha um cartão, né? E uma semana atrás, o banco falou, você tem um crédito para você de 4 mil reais aí? Eu falei, eita, bote aí, tá bom, mas eu não queria gastar porque o meu orçamento está totalmente comprometido, eu não queria mais fazer despesas. Aí ele disse, poxa, eu lembrei desse crédito, né? Falei, vamos usar isso aí, bora pela fé. Aí eu me lembrei de algumas coisas. Perdão, eu sou muito, eu sou muito emocional, né? Mas eu lembrei de algumas coisas que quando Deus mandou Moisés tirar o povo do Egito, ele disse para Moisés, Moisés sem saber, como é que eu vou levar esse povo, senhor? Para onde? Ele disse, diga ao povo que marcha, diga ao meu povo que marcha, só isso. É preciso fé. Primeiramente, é que nós precisamos colocar Deus na nossa frente. e eu falei, então vamos colocar o senhor. Vamos buscar o nosso Deus. E eu fui nas escrituras e está escrito, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça e tudo demais vos será dado por acréscimo. Então, eu me peguei na palavra, né? Colocando Deus na frente que tudo vai dar certo. E uma das coisas que eu percebi que nós podemos ser melhores pessoas. Nesse negócio, nós podemos ser melhores, porque é uma ajuda mútua. Nesse momento, nós podemos nos ajudar um ao outro. E onde você liga, eu estou ligando constantemente o dia inteiro, praticamente, nesses últimos 20 dias. E quantas pessoas estão precisando de uma palavra, amiga? Quantas pessoas estão precisando de um alento, né? Então, eu abraço essa pessoa, trago para mim, não só ofereço uma oportunidade para sair da crise, sair do problema que está passando, como também estreitar aquela amizade que nós estávamos totalmente alheio, isolado em nossas casas, com lockdown, ninguém pode sair na rua, todo mundo com dificuldade, perdendo parentes, doentes, mil coisas. E nesse momento, nós podemos ser útil porque nós estamos levando essa energia. E agora, de repente, o Johnny pegou na minha mão... Perdão, perdão, que eu sou muito emocional também. Aí, a Gabi pegou também na outra mão e nós pegamos que a minha esposa chegou, ele comprou a ideia também. E nós, de repente, o Johnny, toda hora, irmão, por aqui, irmão, por ali. E eu não sabia nada fazer como vender na internet, por mais curso que tenha, por mais formação que tenha, mas eu não tinha nenhuma informação, não tinha como me relacionar pelos meios sociais, pelas... o marketing social, o marketing pela internet. Aí, eu falei, poxa, de repente, eu estava já lá caindo, sem... morecinho, não dava certo. Aí, o Johnny diz, Zé, blinca, eu falei assim, faz assim, fala assim para as pessoas, como é que eu vou falar para uma pessoa que eu não conheço? Aí, de repente, entra um executivo aí, alguém da Genésia com mais experiência, poxa, me joga lá... E foi fantástico, né? e uma das coisas que mais chamou atenção nesse negócio. Alguém, dando a palestra, disse, se você não entrar na piscina, como você vai saber se a água está fria ou está quente? Se você não entrar na piscina, como você vai sentir? E daí, três coisas eles falaram ali. Primeiro, você tem que usar, usar esse produto, usar essa sinergia, usar esse amor, essa... tudo que é passado para nós, essa sinergia positiva que irradia as pessoas, leva a pessoa para frente. E depois você começa a sentir o gosto das coisas, porque vem também a recompensa da amizade. As pessoas compram. Como ontem fui levar um produto lá na casa de uma amiga minha que era da universidade que estava aposentada também. Como foi gostoso ela apresentar a casa dela para mim. Ela mora sozinha, entendeu? Como foi maravilhoso aquela... aquele momento. E aí nós conversamos bastante, né? E ficou... ficamos... reatamos com a amizade, né? O momento... para a gente ser melhor nessa terra. Para a gente fazer a diferença nesse momento difícil que nossas famílias... Uma outra coisa eu pude chegar e levar para meus irmãos que estão precisando desse produto para melhorar a vida deles. Aí minha irmã disse... Eu preciso de um produto para botar meu cabelo mas tem que ser um produto bom porque está muito ruim meu cabelo. Ela é muito muito cabelo. E ela comprou logo um pacote inteiro, né? Aí eu falei... Tá bom, mas não tenho condições de pagar. Eu falei... A gente parcela, não se preocupe. A gente comprou parcelado, a gente parcela também. E ela comprou. As mães e as famílias da minha esposa também, os pais dela, a mãe, tudo saiu comprando. Todo mundo saiu falando e saiu com uma festa. Hein? Oi, meu amor. Tá fechado. A mãe está falando vamos chegar em Jade, já, né? 21 dias já somos executivos, já colocamos duas pessoas, já vendemos 8 mil, compramos três pacotes, já está praticamente vendido. Chegou hoje o pacote ali. a maioria já está vendido, só não está vendido todos, porque eu não ainda coloquei para vender, né? Quer dizer, já colocamos, porque nós fazemos esse sábado uma vitrine, né? Com a Gabi, muito sábia, muito precisa, a Gabi nos está nos conduzindo, de modo que daqui para o final do mês não quero ver nenhum pote aqui, só o nosso, só o nosso para a gente usar, que a Cris já ficou com o dela, né? Então, eu tinha muita coisa para falar, mas finalizando, porque senão eu vou passar a noite todinha. Finalizando, a nossa palavra, Aline, quero dizer o seguinte, que é uma das palavras que me carrega desde a minha infância, que diz o seguinte, pobre de ti se pensa ser vencido, tua desgraça é caso decidido. Pensa em grande, teus feitos crescerão, tem-se pequeno e irá depressa ao chão. O querer é um poder equipotente, é a decisão firmada em tua mente. Queres vencer, mas como em ti não cresce, a tua descrença te esmaga de vez. Entendeu? Então, o importante não é começar, nem recomeçar, e sim perseverar. A perseverança é o segredo de lá na frente colher os frutos, que você vai estar dentro do seu bonde e não vai resistir nunca, até porque nós somos brasileiros e precisamos vencer até o fim. Fica com Deus, que Deus abençoe a todos e vamos à vitória e ao jade em nome de Jesus. Gente do céu! Como diria Galvão Bueno, haja coração! Quem aqui não travou a garganta aqui, deu uma coçadinha aqui. Nossa, meu Deus do céu! Que emoção! Que incrível! Assim, com todo respeito à Noelle, ao Douglas, que também foram incríveis. E o Eusébio começou falando, como você faz isso comigo depois desses depoimentos? Agora eu vou devolver, Eusébio, como você faz isso com eles, Eusébio? Ai, que incrível, gente! Nossa, somar tudo isso, né? O depoimento dessas três pessoas incríveis dá, sim, umas dez pessoas ou mais. Realmente, foi sensacional. Só tenho a agradecer imensamente. A gente sabe, né, Eusébio, que você está numa equipe de pessoas incríveis, grandes líderes que ensinam muito para a gente. Gente, como eu aprendo com vocês todos os dias, todos os momentos, eu não posso deixar de ressaltar uma coisa muito legal, que olha como é que são as coisas aqui dentro, né? A Gabi está prestes a bater aí um título grande já de liderança. O Johnny também já é uma pessoa incrível aqui dentro também. A partir dele, né, ele trouxe a Simone, que trouxe o Eusébio, que está aí super apoiado por todos eles. E apesar da Gabi, essa grande liderança que foi passando pelo Johnny, pela Simone, pelo Eusébio, do mesmo jeito que eu aprendo tanto com a Gabi, hoje a gente acabou de aprender tanto que a Eusébio acabou de começar. Isso é uma contradição do bem, né? Olha que coisa incrível. Enquanto que muitas vezes, no mercado tradicional, às vezes a pessoa fica lá anos lutando, 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 e nem sempre conseguindo alcançar os objetivos profissionais e de repente, né, ela às vezes é trocada por uma outra pessoa que simplesmente acabou de formar, está aceitando às vezes um salário menor, né? Alguém bate nas suas costinhas e fala, ah, então tá bom, obrigada, muito bom por colaborar durante esse tempo e você fica com aquele famoso chupando o dedo, né? E aqui dentro absolutamente isso não acontece, né? A gente está dentro de um mercado onde definitivamente estamos a todo momento nos ajudando porque a todo momento o seu sucesso é o meu sucesso e vice-versa. Então a gente ajuda de uma forma genuína, não é por interesse, porque eu estou interessada no meu sucesso e para eu crescer, eu preciso ajudar as pessoas a crescerem, né? Quem quer crescer, né? E quando a pessoa quer, acontece isso que a gente viu aqui. elas crescem, se desenvolvem, depois está aqui agradecendo a gente, inspirando cada vez mais pessoas. Olha que corrente do bem, né? Olha a quantidade de pessoas que o Zé vai conseguir impactar através da história poderosa que ele começou. Eu estava endividado, eu tinha um cartão de crédito apenas com limite e acabei de fechar uma empresa, então estava com a vida de vários fatores que, vamos dizer assim, né? A maioria das coisas diziam, não comece esse negócio, né? A maioria das pessoas diriam isso. Não, Zé, não comece esse negócio. Mas aí, o que ele fez? Ele foi lá, teve discernimento, pensou, refletiu, falou, ah, eu vou fazer. E mesmo assim, mesmo com medo, Zé, você sentiu frio na barriga para começar esse negócio? Quase eu não entro, né? Na noite, uma hora, falei, como é que ele vai fazer? O medo, sabe, de não dar certo e como a gente vai pagar porque a gente estava endividado já o nosso limite, né? Totalmente comprometido, mas estamos apostando, estamos apostando que brevemente nós vamos sair desse marasmo, desse momento difícil e, como eu falei, com a ajuda de Deus, vamos abrir as portas não só para nós, mas que todos que estiverem aqui, vamos ficar pedindo a Deus sobre todas as coisas, que se sabe que as coisas acontecem no mundo fenomênico, né? Para que Deus não dê as palavras certas, coloque as pessoas certas no nosso caminho e tudo transcorra para o bem e para o bem de todos. Pois é. E isso é de sucesso, né, gente? É agir apesar do medo, da dúvida, da preocupação e a gente vai lá e age e as coisas vão correspondendo, né, proporcionalmente à nossa coragem. Parabéns, Eusébio, Noelia, Douglas, colaboraram muito nessa noite, tenho certeza que sairemos daqui pessoas melhores do que entramos, né, com essas histórias de vida. Muito obrigada, uma ótima noite, que Deus abençoe cada um de vocês, teremos, com certeza, uma noite de sono até melhor depois dessas histórias inspiradoras. Beijos, boa noite.